Ele me diz que vai me deixar, aí é pra acabar, aí é pra acabar Viver sem ele eu não vou conseguir, antes de me deixar já tô pedindo pra voltar É só você parar pra pensar Que está incoerente o seu jeito de amar É só você analisar, se vai sentir saudável quando me deixar A decisão é sua, mas o coração é meu E eu já sei que no final quem vai sofrer sem seu amor sou eu Ele me diz que vai me deixar, aí é pra acabar, aí é pra acabar Viver sem ele eu não vou conseguir, antes de me deixar já tô pedindo pra voltar Ele me diz que vai me deixar, aí é pra acabar, aí é pra acabar Viver sem ele eu não vou conseguir, antes de me deixar já tô pedindo pra voltar É só você parar pra pensar Que está incoerente o seu jeito de amar É só você analisar, se vai sentir saudável quando me deixar A decisão é sua, a decisão é sua, mas o coração é meu E eu já sei que no final quem vai sofrer sem seu amor sou eu Ele me diz que vai me deixar, aí é pra acabar, aí é pra acabar Viver sem ele eu não vou conseguir, antes de me deixar já tô pedindo pra voltar Ele me diz que vai me deixar, aí é pra acabar, aí é pra acabar Viver sem ele eu não vou conseguir, antes de me deixar já tô pedindo pra voltar Ele me diz que vai me deixar, aí é pra acabar Viver sem ele eu não vou conseguir, antes de me deixar já tô pedindo pra voltar Ele me diz que vai me deixar, aí é pra acabar, aí é pra acabar Viver sem ele eu não vou conseguir, antes de me deixar já tô pedindo pra voltar Viver sem ele eu não vou conseguir, antes de me deixar